Hoje eu vou passar 24 horas pulando em um pula-pula. Não repitam isso em casa. E agora se preparem. O nosso pula-pula furou. Ai, socorro! Ai, meu Deus do céu! Fala, rapaziada! Começando com mais um vídeo aqui no canal. E como vocês já viram na capa e no título, sim, gente. Hoje eu vou passar 24 horas pulando em um pula-pula. Já cansei, gente. Já não quero gravar, já tô cansado. Esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Brincadeira, gente. A gente já tá aqui com o nosso pula-pula gigante. Mas antes de começar o vídeo, eu vou lá perguntar a opinião do pessoal, né, gente? Porque você tem que saber o que eles querem saber do vídeo. Ou não, né? Eles nunca ligam. Oi, amor, minha princesa, minha linda. Eu não vou conversar, eu não vou conversar. Estou de forma. Não, eu não vou começar com você. Não vou trollar você. Eu não vou fazer nada. Eu quero só saber a sua opinião do meu vídeo de novo aqui mais uma vez. Ai, por isso eu gosto. Tá bom. Eu vou passar 24 horas no pula-pula. Mas aí você vai sumir. Você já é magrinho. Você vai ficar pulando, você vai perder calorias. Aí você vai subir. Mas aí se eu ficar mais magrinho, eu pulo e saio voando. Ah, então eu gostei. Pode fazer. Tá bom, vamos. Muito obrigada. Cunhadinha, tudo bem? Deixa eu te perguntar. Ô, Davi, vai ficar tocando aí mesmo? Vou. Ele vai, né? Deixa eu te perguntar o que você acha da ideia do meu vídeo que eu vou passar 24 horas pulando no pula-pula. 24 horas pulando pelo pula? Você não vai aguentar, não? Lógico que eu vou. Vai sim. A patente falou que eu sou tão magrinha que eu vou pular, aí eu vou ficar sumindo. Só que não, eu vou ficar mais magra, eu vou sair voando e virar um gorboleta. O que você achou? Você vai voar. Vai voar. Mas vai ser um grino, né? O que você acha da ideia do meu vídeo que eu vou passar 24 horas pulando no pula-pula? Vai ser dentro do meu quarto? Não. Tô muito feliz. Ô, Davi, você ficou me atrapalhando e agora não quer participar do vídeo, não? Não, né? Tá bom, Davi, tá bom, tô saindo. Ai, eu saí e ele parou de chorar. Prontinho, gente. Gente, mais uma vez a gente perdeu o tempo perguntando pro pessoal o que eles acham da ideia do vídeo. Porque eles só me criticam, só me retia. Eu acho que eles são meus haters. Ninguém aqui em casa é meu fã. Acho que nem vocês são meus fãs. E agora chegou a hora de explicar o vídeo pra vocês, gente. Ah, mas como assim, Leozinho? Você já falou no começo do vídeo. 24 horas pulando por pula. É só você ficar 24 horas pulando por pula. Não, não, não. Não, não. Vocês querem me matar? Querem deixar eu, 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 que nem uma borboleta pra voar? Cuidado. Não, gente, eu vou fazer o seguinte. Durante o vídeo vai rolar vários desafios. Porque eu vou passar 24 horas, né, gente? Se eu passar 24 horas assim, ó. Pelo amor de Deus, eu não ia aguentar gravar esse vídeo. Então, durante o vídeo vai ter vários desafios. Que o Tom, meu produtor, ele só sabe fazer assim. Ele vai falando pra mim, fazendo as coisas. E aí eu vou ter que cumprir as prendas dele, desafio e tudo mais. Pra ficar um vídeo bem dinâmico. Então, vamos lá, gente. Eu esqueci de falar, vamos começar o vídeo, né? Então, agora bora começar o vídeo. Logo de cara, gente. Eu já dou de cara com esse mini pula-pula aqui. Mas eu acho que é melhor aquele lá, né? Porque esse mini pula-pula aqui, se eu pular assim... Pui, caí, já, já era. Perdi o desafio. Então, a primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui agora... É pegar as coisas que eu vou passar 24 horas no pula-pula. Porque eu vou passar 24 horas num pula-pula vazio. Até que legal, eu vou entrar nele vazio mesmo. Prontinho, gente. Já entramos aqui no nosso pula-pula. Esse pula-pula aqui, gente, é um pula-pula profissional. Ou seja, ele pula bastante. Eu precisava disso, né, gente? Porque eu vou passar 24 horas pulando. Então, em nenhum momento desse vídeo eu vou poder parar de pular. Eu não vou poder sentar aqui, ó. E ficar no pula-pula. Não, não, não. Eu vou ter que estar saindo do pula-pula. Tipo assim, gente. Eu sou isso aqui, ó. O homem, ó. Pula-pula-pula. Eu não posso sentar e ficar assim. Eu tenho que ficar assim. Pui, 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 pui. Então, agora chegou a hora de começar o desafio de passar 24 horas pulando no pula-pula. Cansei, não quero mais. Pelo amor de Deus, me tira daqui. Vamos lá, gente. 3, 2, 1. Por que que eu comecei esses vídeos de dia, né, véi? Só eu bater na minha cara ou eu vou ficar pulando aqui? 3, 2, 1. Bora passar 24 horas pulando. Não quero mais, véi. Já tô cansado. Eu não quero. Produtor. Oi. Pega alguma coisa pra me comer que eu já tô com fome. Ah, acabou de começar? Eu já tô com fome. Eu tô com fome. Vamos lá, gente. O desafio já começou aqui. E é o seguinte. Eu falei pro meu produtor pegar um café da manhã ali pra mim porque eu não comi ainda. E tudo que eu for fazer no pula-pula eu vou ter que fazer pulando. Ou seja, eu vou ter que comer pulando. Beber pulando. Nossa, brigadinho, produtor. Você é um ótimo produtor. Olha aqui como é que ele me dá as coisas. Você me deu pipoca pra comer? Você tá achando o que? Um passarinho? Então vamos lá, gente. O nosso desafio vai ser abrir esse papel aqui de coisa. Já sei, gente. Deixa eu jogar no chão. Pula lá em cima, vai estourar. E aí eu vou lá e... Ó. É, não estourou. Vou tentar de novo. Ih. É. Acho que não deu certo, gente. É, gente. Ah, não. Deu certo, ó. Consegui abrir aqui. Agora eu puxo aqui. Ih. E aí, produtor? Gente, o vídeo mal começou. Olha a bagunça que tá esse pula-pula aqui. E o produtor não trouxe nada pra mim comer ainda. Ô, produtor, traz alguma coisa. Uma água. Eu quero um copo de água porque eu já tô cansado. Então vamos lá, gente. Ele foi buscar um copo de água ali. E eu vou tentar tomar um copo de água. Eu já tô cansado. Prontinho, gente. Se eu colocar o copo no pula-pula, eu não acredito nisso. Achei alguém mais burro que eu. Vamos lá, gente. Eu tenho que pegar o copo aqui pulando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá, deixa eu... Ó, deixa eu fazer um amortecimento aqui. Prontinho. Ai, consegui, gente. Agora eu vou ter que beber isso daqui. Vamos lá, gente. A gente vai ter que beber o nosso copo de água aqui pulando no pula-pula. Eu não quero gravar esse vídeo. Prontinho, gente. Agora que a gente já bebeu nossa água. Tchau, água. Vou passar algumas horas brincando aqui, né? Vou fazer algumas brincadeiras. Porque se eu tô no pula-pula e, tipo assim, ficar brincando nele, eu acho que eu não vou cansar tanto, né? Ou vou, né? Mas tá nem aí, gente. Eu gosto de brincar. O que foi, produtor? Primeira brincadeira, limpar o pula-pula. Limpar o pula. É, eu sei que vai limpar, né? Ah, você tá aí dentro? Eu não posso pular. E eu vou ter que limpar pulando? Tá vendo, gente? Eu já comecei com prenda aqui. O que o nosso produtor falou aqui, a gente vai ter que limpar o pula-pula pulando. Eu posso jogar no C? Tá vendo, gente? É que eu já tô ficando profissional. Os meus vídeos, eu fico profissional em tudo. Ah, tem saquinho lá atrás, ó lá. Catouceu. Lá atrás. Estamos aqui, o Leozinho já tá pulando há mais ou menos 30 minutos. Passou só isso? Só isso, por enquanto. Meu Deus do céu, eu morri. Ah, eu não posso parar de pular. Não, tem que continuar. Primeiro desafio é você dar um mortal. Dar um mortal? Isso. Mas isso é fácil, produtor. Certeza? Aqui, ó. Pega aqui, ó. É fácil. Você consegue o mortal pra trás? Fácil também, produtor. Pega aqui, ó. Fácil também. E dois mortais, então? Dois mortais no ar? É aí, gente. Fiz, produtor. Já vamos ver. Vamos tentar, hein? Três. Dois. Um. Nossa Senhora. Consegui. Deu dois. Deu dois. Bom, pessoal, eu não achava que o Leozinho era tão bom assim nas acrobacias. Então, agora o desafio é o seguinte. Você sentar, ajoelhar e dar um mortal. Eu vou ter que sentar assim. Isso. Aí depois ajoelhar assim e depois dar um mortal. Isso. Tá achando que eu sou o quê, filho? Tudo junto. Tá bom, vou tentar, gente. Três. Dois. Um. Sentei. Ajoelhei e dou um mortal. Ó, consegui. Toma, produtor. Aqui ninguém veste comigo, não. Só pula, pula. Tá mexendo com a minha saúde. Bom, o Leozinho já tá pulando aqui há algum tempo. E eu vou deixar aqui gravando pra vocês no timelapse, que ele vai continuar pulando enquanto eu vou lá pra cima editar alguns vídeos, fazer alguma coisa, tá bom? Tá bom, produtor. Vai lá. Então fica aí. Vou ficar assim, viu? O famoso do canal, famoso o quê? Timmy! Duas horas depois... Oi, gente. Já se passaram aqui duas horas que eu estou pulando. Aquela hora que o Tony preparou ali uma comidinha pra mim, uma pipoca, que ficou tudo no chão, era o café da manhã. E eu confesso que eu tô bem tonto, bem zonzo, que eu não comi nada ainda. Então, ô, Tony, vem cá! Ó, mano, prepara um almoço pra mim. Mas pode comer no pula-pula? Crianças, não repitam isso em casa. Mas como eu sou hardcore, eu vou estar fazendo isso, porque senão eu vou ter que desistir. E aqui vocês sabem que eu não desisto. Então, produtor, eu posso, as crianças de casa não. Olha lá, pessoal. O Leozinho tá lá pulando ainda, cheio de energia. Vim aqui preparar um almoço pra ele. E olha aqui, hoje não tem nada, não tem ninguém em casa. Deixaram a gente aqui sem comida, apenas com o resto de ontem aqui. Então, o que a gente tem aqui de resto? Temos coxinha, pastel, pastel e um suco. Então, vai ter que ser isso, que ele vai ter que almoçar. Então, já temos prontinho aqui suco, que ele gosta, suco de uva e salgadinhos. Vamos lá levar pra ele agora. Quero ver como que ele vai comer isso. Cuidado, hein? Tá, peraí. Peguei. Prontinho, acho que comendo isso aqui tá suave. Eu sou o rei da física, entendeu? Então, eu consigo segurar esse braço aqui sem derrubar nenhum salgadinho. Agora sobrou um salgadinho só. Ele acabou de comer aqui, agora falta beber alguma coisa, que é o suco de uva que ele gosta. Esse é o de uva. Mas eu tô com a camisa branquinha, você me dá um suco de uva pra tomar? Ué, é o que tem. Eu não posso sujar minha camisa do PSG, viu? Não tá dando não, velho. Eu vou ter que aqui, ó, coisar aqui. Agora deu certo, ó. Ó. Prontinho, pronto. Agora aguenta aqui mais um minuto. Bom, pessoal, já estamos aqui com as energias recuperadas. Igual eu falei pra vocês, não repetem isso em casa de comer num pula-pula, porque isso pode ser muito perigoso. E outra coisa aqui também, gente, é que é o seguinte. Quando você pula, a gravidade joga o seu corpo pra baixo. E tipo assim, meus órgãos estão indo pra baixo. Vou resumir, eu tô com vontade de fazer cocô. Eu acho que o cocô tá descendo mais rápido. Então agora, gente, vou passar mais algumas horas pulando aqui. Eu já tô suando, velho. Olha que isso aqui. Daqui a pouco eu vou tá bebendo meu suor de água aqui. Então vou ficar mais umas horas pulando aqui. E já volto com vocês. Agora eu coloco o time. Duas horas depois. Bom, gente. Já passou mais algumas horas aqui que eu tô pulando. Realmente eu tô ficando bastante cansado. Minhas pernas estão queimando de tanto ficar pulando desse jeito aqui. Eu falei no começo do vídeo que eu ia fazer várias brincadeiras e tudo mais. Mas até agora o Tony não apareceu. Então eu tô super tranquilo. Super de boa. Ô, Tony, o que que é isso aí? Uma coisa que você gostou muito no outro vídeo aí. Que outro vídeo? Ah, não. Ah, não, 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 não. Mentira que você trouxe o jacarezinho. Eu não vou pular com isso aí, não. Gente, pra quem não sabe, eu fiz um vídeo de boia. Do Big Elmini de boias. E essa boia aí fez eu passar muita vergonha. Então se você não assistiu, vai lá assistir no canal. E agora o Tony trouxe ela pra mim vestir. Ô, Tony, você tá de sacanagem, né, velho? Primeiro, como que eu vou vestir isso aí pulando? Aí, já o problema é seu, né? Aí vamos resolver sempre se vir. Vai lá. Eu vou demitir ele, gente? Vai. Ó, mano. Pra mim vestir isso aqui, eu vou ter que primeiro colocar um pé. Então o outro pé eu vou ficar pulando de um pé só. Isso aí. Você quer me matar, ó. É o único jeito, tem que fazer. Meu Deus do céu. A criançada gostou de você, de jacarezinho. Aí. Ó, não parei de pular. Tô colocando aqui o jacarezinho. Não parei. Ó. Ai, meu Deus do céu. Tô com a caída. Tá? Agora é o outro pé. Aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, ficou muito perto. Deixa eu colocar aqui. Ai. Ai. Ui. Prontinho, velho. Coloquei o tal jacarezinho que você queria que eu colocasse. Dá uma giradinha aí pra gente ver, Cão Fico. Ô, Tony. Tô tá de sacanagem, né, velho? O pessoal gostou dessa boia. O pessoal gostou, mas eu não. Oi, gente. Foi só eu falar que o Tony não tava aqui e tudo mais. E ele fez eu já passar vergonha aqui. Que é colocar aí jacarezinho. E outra. Eu acho que eu vou ter que passar isso aqui com esse jacarezinho até o final do vídeo. Porque não tem como tirar. Entrou, não sai mais. E olha isso, gente. Que vergonha. Parece que eu sou um jacarezinho. Parece que o jacarezinho tá pulando, ó. Ui. Eu já tô morrendo. Alguém me ajuda. Ô, Tony. Oi. Já pode tirar o jacaré já? Não, 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 não. Por quê? Você vai continuar fazendo tudo com o jacaré. Tudo que eu faço sem o jacaré, eu vou ter que fazer com o jacaré? Com o jacaré. Mortal? Tirei tudo? Tudo. Ô, Tony. Você quer me matar, ué? Então, vamos lá. Mortal. Consegui, ó. Consegui. Agora o mortal pra trás. Ó, não para de soar. Consegui. Boa. E agora, aquele último desafio, né? Senta, joelho e mortal. Sentar, joelhar e mortal. Isso. Poxa, cara, ele tá pesando, velho. Não vai dar, não. Tem que fazer com ele. Então, vamos lá, gente. Senta, ajoelhar e mortal. Ô. Aqui, só o pulo a pulo me destrói. Já me destruiu. O Tony foi embora, gente. O Tony foi embora. Agora eu vou tirar isso aqui. Eu não tô aguentando mais. Ai, meu Deus. Sai, jacaré. Sai. Voa, jacaré. Não, pra aqui dentro não, jacaré. Pra fora, jacaré. Voa, jacaré. Me livrei do jacarézinho. Mas eu preciso me livrar do pula-pula agora. Não vai ter como. Ô, Leozinho, cadê o jacarézinho? Não, o jacaré não tá aqui não. Sumiu. Ele pegou, pulou, saiu voando. Ah, não, 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 não. O quê? Não. Só por conta disso. Agora, tudo que eu colocar aí vai ter que ficar até o final do desafio. Até as 24 horas? Sim. E o primeiro desafio é esse aqui. Um saco cheio de bolinhas. Você vai pegar bolinha aqui dentro? Isso, um monte de bolinha. Você tem que pular em cima delas. Isso, você vai poder jogar qualquer coisa. Porque eu gosto de desafio. Então vamos lá, pessoal. Como o Tonho falou ali, ele vai começar a jogar várias bolinhas aqui. Tudo que ele jogar no pula-pula, agora eu não vou poder tirar mais. Só porque eu tirei o jacarézinho. Mas eu prefiro qualquer coisa aqui do que o jacarézinho. Então pode jogar, meu filho. Eu não tenho medo de nada. Você acha que eu vou cair com isso aqui? Não vou cair. Ai, caralho! Nossa, eu quase caí. Tá fazendo escorregar. Ô, Tonho, não faz isso comigo não, Tonho. Eu tô pisando nas bolinhas aqui. Eu tô caindo, Tonho. Olha aqui isso aqui. Ó, ó, as bolinhas estão me perseguindo. Se eu vou pra cá, ó. Elas estão me perseguindo, velho. Olha lá. Elas vêm tudo pra onde que eu tô. Aí fica difícil. Faz parte do desafio. Então, só por conta que você tirou o jacarézinho, você vai ficar mais duas horas. Mais duas horas pulando com bolinha? Isso. Sem poder cair. Acho que vai ser fácil. Não vou cair, não. Não vou cair. Duas horas depois. Bom, gente. Gente, já se passaram duas horas que eu tô aqui pulando com bolinhas que tão me derrubando a todo momento. E, gente, ui. Não parei de pular. E outra, gente. Eu acho que, tipo assim, não tem como piorar, velho. Não tem como o Tonho trazer uma outra coisa que seja pior do que bolinhas. Não, não, não. Tonho, não, não. Tonho, o que que é isso? Tonho, eu já usei isso aí num vídeo meu. Vídeo que eu fiz da maior casa de lego, gente. Então, se você não viu, vai lá ver. Ô, Tonho, você não pode fazer isso não, Tonho. Isso aí machuca, Tonho. É só por causa do jacarezinho? Bota o jacarezinho de novo. É, gente, agora eu vou ter que fugir das bolinhas, fugir dos lego e fugir do Tonho. Ô, Tonho, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é o intuito de você tá fazendo isso comigo? Ele contratou justamente pra fazer você desistir dos desafios. Desistir dos desafios? Ué, tá lá no contrato. Não fui eu que escrevi esse contrato, não. Foi a minha cunhada. Então, você tá aqui pra, tipo assim, fazer eu desistir dos desafios. É, gente, eu realmente vou ter que fugir das bolinhas do lego e do Tonho. É, gente, então agora eu vou ter que pular sem encostar nas bolinhas pra não cair e sem encostar nos lego pra eu não me machucar. Ai, Tonho, para com isso. O Tonho tá pegando as peças em mim. Ai, socorro. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Agora ele vai ter que passar aqui as duas horas desviando de todas essas peças e das bolinhas. Tá gostando? Não. Bom, gente, já faz umas duas horas, três horas que eu tô pulando aqui já. E é o seguinte, eu tô com medo da próxima coisa que ele vai trazer, gente. Eu tô, sinceramente, eu tô achando que ele realmente vai fazer eu desistir. Mas eu não vou desistir, gente. Se ele acha que ele vai conseguir, vai continuar achando. Ou não, né, gente? Porque esse aqui tá machucando demais. Se eu pular aqui no meio, ó. Ai, ai. Todas batem no meu pé. Então, gente, tá machucando demais. Gente, outra coisa que eu tô vendo aqui também é que, tipo assim, o sol tá batendo muito na cama elástica. E, tipo assim, tá ficando muito quente. Ou seja, eu tô escorregando as bolinhas, tomando legada no meu pé. Tô com o pé quente e tô tendo que fugir do Tony. Mas eu não vou desistir, gente. Vocês sabem que eu não vou desistir. Mais uma vez o Tony ali, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu preciso fugir, eu preciso fugir, eu preciso fugir, eu preciso fugir. Ai, eu tô trancado. É, o Tony, o que você trouxe agora? Aparentemente, você não trouxe uma coisa tão grande, né? Então, eu acho que vai ser de boa. Tranquilo, confortável, tá bem? Tô super bem, viu? Olha aqui as peças de Lego batendo no meu pé, eu pisando, tô super tranquilo. Agora vai ficar bem, mano. Melhor ou pior? Ah, não. Não, 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 não. Não vou deixar. Você não vai fazer isso. Só sem fazer isso, você vai ser demitido. Tá bom. Gente, a próxima coisa aqui, pra quem não entendeu ainda o que ele trouxe, ele trouxe detergente, ou seja, sabão, pra mim ficar escorregando aqui. Três, dois, um. Até contagem regressiva ele tá fazendo. Não, ai, meu Deus do céu. Não, nem mim não, nem mim não. Não, Tony, pelo amor de Deus. Para, Tony, Tony, eu vou escorregar, Tony. Tony, eu não posso parar de pular, Tony. Tony, eu não posso parar de pular, Tony. Olha lá, gente. Já coloquei o detergente e até agora ele não tá caindo. Tá pulando ainda. Então eu tive uma ideia aqui. Eu vou pegar a mangueira de jardim e vou molhar o pula-pula. Gente, o Tony jogou sabão aqui e tudo mais e eu tô conseguindo uma estratégia pra mim, tipo assim, não escorregar. Como ele jogou de fileira em fileira, eu tô pisando nas partes secas. Ou seja, eu não estou escorregando ainda. Então eu acho que eu vou conseguir sobreviver de boa nesse desafio. Agora, gente, uma coisa que eu não tô entendendo é o que o Tony tá fazendo lá na parte que tem água. Tomara que não seja o que eu tô pensando. Ô, 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 o Tony, o que você tá fazendo? Você não caiu ainda? Eu não caí ainda, velho. Eu tô pisando nas partes secas, entendeu? Agora você vai cair. Por quê? Ô, Tony, não, não faz isso, Tony. Meu Deus do céu. Não, Tony. Ah! Ô, Tony, não faz isso não. Pelo amor de Deus, Tony. Como é que eu vou pular aqui, Tony? Ai, meu Deus do céu. Ai, eu tô caindo, Tony. Ai, eu tô caindo. Ô, Tony, eu tô caindo mais, velho. Ele tá me machucando. Tá escorrendo aqui. E eu não posso parar de pular. Ai, meu Deus do céu. Consegui. Acabou o desafio. Você fez eu desistir de um vídeo no meu canal de 24 horas. Vai ter rebanjo. Bom, gente. Infelizmente, aqui o Tony, no nosso canal, ele fez a gente desistir de um vídeo de 24 horas. Eu acho que eu nunca fiz isso aqui no canal. A única vez que eu desisti é porque, tipo assim, era impossível. Só se eu fosse o Albert Einstein que eu ia conseguir fazer o vídeo. Mas nesse daqui, ele conseguiu fazer eu desistir. Porque não tinha como, né, gente? Tava com sabão, bolinha, lego. Eu tava sofrendo muito, velho. Eu tava sofrendo demais. O sol batendo na minha cara. Mas então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 8 milhões de inscritos. E Tony, me aguarde que vai ter rebanjo. E até o próximo vídeo.